Fala pessoal! O vídeo de hoje é uma apresentação sobre quem eu sou e um cronograma do que vai acontecer aqui no canal. Eu já tinha feito um vídeo falando um pouco sobre mim, o que eu fazia, mas achei melhor excluir porque achei que ele não estava muito legal e estou postando esse outro vídeo agora para vocês, ok? Bom, eu me chamo Isis, sou designer gráfico, tenho uma empresa chamada Pipocano Art que mexe com o desenvolvimento de arte gráfica e tenho uma filha de dois anos e achei melhor estar criando esse canal porque eu amo artesanato, então de primeira assim era fazer tudo essa parte de artesanato, mas aí eu comecei a ver umas coisas legais assim, falei assim, nossa, eu adoro coisas novas, né? Eu sempre fiz receitas caseiras, então eu achei que seria legal também no canal ter um pouco de receita caseira. De pele, de cabelo, menos de maquiagem, gente, porque vocês podem estar vendo, eu não entendo nada de maquiagem, só um batomzinho está ótimo porque eu não sei mexer nada de maquiagem, então será assim, sobre cabelo, sobre a pele e aí eu achei legal também que eu, como eu sou mãe, eu sempre tive muitas dúvidas e achei legal também estar criando um espaço, assim, sobre falar com as mães, um papo de mãe, entendeu? Tirar as dúvidas, né? Falar um pouco das minhas dúvidas, do que eu acho, do que eu penso, desse mundo, desse universo de ser mãe, então o que que eu resolvi fazer? Na segunda-feira eu vou estar postando vídeos, papo de mãe, e na quarta-feira eu vou estar postando vídeos de artesanato, na sexta-feira, que é do pessoal, uhul, balada e tudo mais, se cuidar, eu vou estar postando alguma coisa de hidratação, de pele, alguma coisa desse tipo, tá? Eu espero que vocês gostem e aproveita e já curte aqui o meu vídeo e se inscreva no meu canal, viu? Porque tem muita coisa legal ainda pra gente falar, tá? Eu espero imensamente que vocês gostem.